Mais de 60% das metas brasileiras de desenvolvimento sustentável sofreram retrocesso em 2022. Os dados estão no sétimo relatório Luz sobre a Agenda 2030 no Brasil, apresentado hoje em Brasília. O evento contou com representantes da sociedade civil, especialistas e representantes de governo que receberam 160 recomendações. Segundo o levantamento feito pela sociedade civil, o Brasil não avançou em 95,8% das metas de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. O relatório Luz destaca que no país, 102 metas estão em retrocesso, 14 ameaçadas, 16 estagnadas e apenas 3 com progresso satisfatório. A chamada Agenda 2030 foi pactuada por todos os países membros da ONU em 2015. No total foram definidos 17 objetivos e 169 metas que devem ser cumpridas até 2030. Dentre os ODS está a erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero e energia limpa e acessível. O quadro do Brasil em relação a esses objetivos é apresentado no relatório Luz, que analisa a implementação dos ODSs e mostra o que o país precisa fazer para alcançar as metas globais. O relatório Luz, ele representa o papel fundamental que a sociedade civil tem para a democracia, a capacidade de sensibilizar o Estado para agendas que são fundamentais para as mudanças que nosso mundo precisa, mesmo quando os governos não são capazes de compreendê-las. Na edição deste ano, por exemplo, o documento ressalta o impacto dos retrocessos, especialmente a população negra, indígena e grupos vulneráveis, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Muitos dos pontos que estão sendo tratados hoje, como por exemplo, quando nós anunciamos a mesa, estava lá, o 1, 2, 8 e 10, e a população negra segue dentro da pobreza, segue sendo 70% das pessoas que passam fome hoje no país são de pessoas negras. Para Alessandra Nilo, embora o panorama do relatório Luz seja sombrio, ainda é possível reforçar a parceria entre governos e sociedade civil para reparar atrasos dos últimos anos. Nós esperamos do GT Agenda 2030 que nós tenhamos, com o lançamento de mais um relatório, nosso sétimo relatório da sociedade civil, cumprido esse papel da sociedade civil que é crítico e propositivo. E que põe luz ao fato de que, ainda que o desafio seja imenso, existem soluções viáveis, recursos financeiros e humanos capazes de resolver os problemas mais urgentes do nosso país.